Deixe a janela do sol 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 Deixa de complicação, deixa de confusão Libertá-la dessa prisão, meu irmão Deixa-te guiar pro coração Dá-me um bom filho 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 Bom feeling para dançar e não vai Bom feeling para nos fazer sorrir E, e, ah, yeah Bom feeling, yeah, yeah Agora vai no Raca,ca,ca Tigurin, tigana Tigurin, tigurin Ticurin, ticurin Ticurin, ticurin 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 O que é isso?